Uma extensão para o Google Chrome, chamada IDStory, permite que o usuário acesse todos os recursos do Instagram Stories na web. Então fica até o final que eu vou te mostrar passo a passo de como baixar fotos do Stories do Instagram no Google Chrome. Apenas utilizando esta extensão. E também vou te mostrar passo a passo de como você vai fazer tudo isso pelo Android. Meu nome é Gustavo Henrique e agora é importante que você preste muita atenção no passo a passo abaixo para aprender como você vai proceder. Aço 1. Acesse o link da extensão Chrome no IDStory e clique sobre o botão Ask Chrome. Em seguida, na pequena janela que aparece, clique sobre o botão Adicionar Extensão. Passo 2. Depois de instalada, você verá um pequeno ícone referente à extensão localizada depois da barra de endereços do Chrome. Agora no navegador, acesse o Instagram Web e conecte-se com a sua conta. Passo 3. No seu perfil sobre um dos avatares dos seus contatos na sessão de Instagram Stories para ver o conteúdo da mesma forma que no aplicativo Smartphone. Passo 4. Clique com o botão direito sobre a imagem e escolha a opção Salvar Imagem Como. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está gostando das dicas, dos passo a passo e de tudo que eu estou mostrando aqui. Então é importante que você já se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque toda quarta e sexta-feira, às 18h30, tem vídeo novo no canal. Eu posto vídeo só com conteúdos recentes e atualizados. E ainda você matará a sua curiosidade de tudo, né? E pessoal, vocês não estão se inscrevendo. O que está acontecendo? Quero ver esse número de inscritos subir. Conto com o apoio de vocês. Se você chegou até aqui também, eu tenho certeza que você está esperando, né? Que eu falei lá no comecinho do vídeo que agora a gente ia mostrar o passo a passo de como você vai fazer isso pelo Android. Então, vamos lá. Passo 1. Baixe e instale o aplicativo no celular ou Android. Na tela inicial, toque em, não sei como se pronuncia essa palavra, vai estar aqui embaixo o nome disso. Ah, e vale notar que você está fornecendo seus dados a apps terceiros. Em seguida, faça o login com seu nome de usuário e sua senha pelo Instagram. Pois confirme em entrar. Passo 2. Será exibida uma lista com todas as stories dos seus amigos. E no topo estão os itens mais recentes. Sendo que o seu perfil pessoal ficará na primeira opção da lista. Folha um desses stories. E note que na tela seguinte, serão exibidas as histórias. Como se fosse um feed com miniaturas. E há imagens e vídeos indicados por um ícone da câmera. Ali em cima, que vai aparecer na foto para vocês. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, desse passo a passo, desses dois métodos, não se esqueça de já se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque sempre tem conteúdos como esse. Você ficará informadinho de tudo. Eu vou deixar aqui dois vídeos que vão te começar a se inscrever no canal. Eu espero você lá nesses vídeos ou no nosso próximo vídeo do canal. E até a próxima.